Segundo Crônicas Capítulo 31 Quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas do Deus Baal, cortando os postes ídolos e destruindo os altares e os lugares. Pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território das tribos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Depois todos voltaram para casa. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupos, dando a cada grupo a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam os sacrifícios que eram completamente queimados e os sacrifícios de paz. Os levitas cantavam louvores, e davam graças a Deus, e guardavam os portões. Do templo. Dos seus touros e dos seus carneiros, o rei dava animais para os sacrifícios a serem completamente queimados que eram oferecidos de manhã e à tarde e também para os sacrifícios a serem completamente queimados que eram oferecidos nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras. Festas fixas, conforme mandava a lei de Deus, o Senhor. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes e levitas tudo o que, de direito, era deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo. Vinho, azeite, mel e de todos os outros produtos das suas plantações, trouxeram também em grande quantidade e a décima parte de tudo o que tinham. Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a décima parte dos seus touros e dos seus carneiros e a décima parte de tudo o que tinham dedicado ao Senhor, seu Deus, e juntaram as coisas em grandes montões. Começaram a amontoar as ofertas no terceiro mês e terminaram no sétimo mês. Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de ofertas, louvaram a Deus, o Senhor, e elogiaram o povo de Israel. Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões. E o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu, e desde que o povo começou a trazer todas estas ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer, e tem sobrado muita coisa, o Senhor Deus tem abençoado o seu povo, e por isso temos comida até demais. Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo, e isso foi feito. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Para tomar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Conanias, que tinha como ajudante o seu irmão Simei. O rei Ezequias e o grande sacerdote Azarias nomearam os seguintes levitas para servirem de baixo da direção de Conanias e Simei, Vjeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaías. O guarda do portão leste do templo, Coré, filho de Inna, estava encarregado das ofertas feitas a Deus por vontade própria, ele distribuía as ofertas e as coisas dedicadas a Deus. Nas outras cidades onde os sacerdotes moravam, os seguintes levitas trabalhavam fielmente de baixo da direção de Coréia, Véden, Miniamin, Jesuá, Semaías, Amariá e Secanias. Estes distribuíam as porções devidas a todos os seus colegas, os levitas, de acordo com os grupos a que pertenciam, dando a cada um a mesma porção, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados, a distribuição era feita a todos os homens de trinta anos para cima que iam ao templo para fazer-os seus serviços diários, de acordo com o grupo a que pertenciam e o trabalho que faziam. A lista dos sacerdotes foi feita de acordo com os seus grupos de famílias, os levitas de vinte anos. para cima estavam alistados de acordo com o trabalho que faziam e o grupo a que pertenciam. Nas listas estavam também os nomes das mulheres, dos filhos e das filhas, isto é, da família inteira. Os sacerdotes e os levitas tinham sido consagrados a Deus e precisavam estar sempre prontos para fazer o seu trabalho sagrado. Havia também homens nomeados para distribuírem os alimentos que eram para os sacerdotes, os descendentes de Aral, que moravam nas cidades dos sacerdotes ou nos campos que ficavam ao redor, e também os alimentos que eram para todos os levitas cujos nomes estavam nas listas. Foi isso que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor, seu Deus. Tudo o que Ezequias fez para o templo ou em obediência à lei deu certo porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Segundo Crônicas Capítulo 32 Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Sennacherib, reida a Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Sennacherib estava planejando atacar Jerusalém também, consultou os seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade, e eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou, e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito no lado. Leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse. Sejam fortes e corajosos. Não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Assíria e do seu enorme exército. Pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Sennacherib, rei da Assíria, junto com o seu exército estava cercando a cidade de Laquís. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte Mensagem Eu, Sennacherib, rei da Assíria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só e queimassem incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum Deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias os engane assim. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo. Ezequias. E Sennacherib escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte. Contra ele, os deuses de outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos, lá sim. Também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse como os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército. A Assírio. O rei Sennacherib voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando. No templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Sennacherib, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz. Com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias. De Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e... Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso, Deus... Ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém, e assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos para guardar a prata. O ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e os outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, o vinho e o azeite, estrebarias para o gado e currais. Para os carneiros. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois... Deus lhe deu muitas riquezas. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Gion e cavar no lado oeste de... Jerusalém um túnel a fim de levar água para dentro da cidade. Tudo o que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas. Sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova a fim... de descobrir o que estava no fundo do seu coração. Tudo o mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está... escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis, que eram descendentes de... Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagens. E o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Segunda Crônicas. Capítulo 33. Manassés tinha doze anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou cinquenta e cinco... Anos em Jerusalém. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o... Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do Deus Baal, fez postes ídolos e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templo onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado. Para sempre. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Henon, fazia adivinhações, praticava magia e... Feitiçarias e consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que... Ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem do poste ídolo no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor... Tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte, Vim todo o território das doze tribos de Israel. Escolhi este templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado para sempre. E, se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que... Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus... Antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do... Que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme o seu... Povo ia avançando. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso, Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles... Prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para... Babilônia. No seu sofrimento Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade, ele se... Arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse... Rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés construiu uma muralha muito alta em volta da cidade de Davi. A muralha... Começava no vale que ficava a oeste da fonte de Gion, continuava na direção norte até o portão do... Peixe passava ao redor da parte da cidade chamada Ophel. Manassés também colocou chefes... Militares no comando de todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Ele tirou do templo as imagens dos deuses pagãos e o ídolo que havia colocado lá, derrubou-os... Altares que havia mandado construir no monte onde ficava o templo e em outros lugares de... Jerusalém e os jogou fora da cidade. Consertou o altar do Senhor, ofereceu nele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão e ordenou ao... Povo de Judá que adorasse o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a oferecer sacrifícios nos altares pagãos, mas os oferecia somente ao Senhor... Seu Deus. Todas as outras coisas que Manassés fez, a sua oração a Deus e as mensagens dos profetas que... Falaram com ele em nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo isso está escrito na história dos reis... De Israel. A oração de Manassés, a resposta de Deus e todos os pecados que Manassés cometeu antes de si... Arrepender, isto é, a adoração de ídolos, os lugares pagãos de adoração que construiu, os postes... Ídolos e as imagens que mandou fazer, tudo isso está escrito na história dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, e o seu filho Amon ficou no lugar dele... Como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Ele governou dois anos em... Jerusalém. Como Manassés, o seu pai, Amon pecou contra Deus, o Senhor. Ofereceu sacrifícios a todos os... Ídolos que o seu pai havia feito e os adorou. Mas ele não se arrependeu, como o seu pai. Pelo contrário, Amon continuou pecando cada vez. Mas... Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Porém o povo de Judá matou todos os que haviam feito a revolta contra Amon e pôs o seu filho... Josias no lugar dele como rei. Josias no lugar dele como rei.